A noite vai ser boa De tudo vai rolar Vai rolar Há de certo que as pessoas Querem se conhecer Se olham e se beijam numa festa genial Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando o BB King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emanda de todo prazer Prazer estar contigo Um brinde ao destino Será que o meu signo tem a ver com o seu? Vem ficar comigo Depois que a festa acabar Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando o BB King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emanda de todo prazer Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando o BB King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emanda de todo prazer 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 Só que a energia que emanda de todo prazer Aí tem que a energia que emanda de todo prazer Obrigado.